Boa tarde a todas e todos. Estamos na cerimônia de abertura do evento integrado das vinculadas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações da 19ª Semana Nacional de Tecnologia Rio de Janeiro 2022. Para compor a nossa mesa, inicialmente virtual, vamos chamar o Excelentíssimo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim. Boa tarde a todos. O Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Sérgio Freitas de Almeida. A coordenadora-geral da Coordenação Geral de Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação, Silvana Kopsesk-Stoinsk. E agora, para compor a mesa presencial, o Diretor do Observatório Nacional, Jailson Souza de Alcaniz. O Diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Márcio Rangel. A Diretora do Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, Silvia Cristina Alves França. A Diretora do Instituto Nacional de Tecnologia, Ieda Maria Vieira Caminha. O Diretor do Instituto de Engenharia Nuclear, Fábio Staudt. O Coordenador de Administração do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Francisco Roberto Leonardo. E a representante do Diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Simone Elias. Muito obrigada a todas e todos. Passamos então a palavra para o Excelentíssimo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Professor Paulo Alvim. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos que nos estão acompanhando, mas agora um agradecimento especial aos colegas do OM e do MASH, que assumiram o papel de liderar a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aí na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é onde nós temos a maior concentração de unidades vinculadas. Então, a formatação de uma exposição centrada nas unidades vinculadas demonstra a força do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação no estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro eu quero agradecer as equipes que organizaram isso. Por mais desejar sucesso, desde domingo nós estamos trabalhando, e aí não apoia a CAPC no sentido de apoiar a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Domingo foi o dia da Ciência e Tecnologia, ontem foi o dia da Inovação, estamos no mês da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, uma oportunidade única para a promoção da ciência, para mostrar a força da ciência brasileira, mostrar a força da institucionalidade das organizações que fazem ciência e tecnologia nesse país, em especial, no caso de hoje, das organizações que compõem a estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é um momento de celebração, um momento de agradecimento, agradecer a todos os pesquisadores que fazem, o time da Ciência e Tecnologia no âmbito interno do Ministério, e valorizar a ciência. E eu gosto de terminar esses eventos, com o Viva a Ciência e um Vida Longa, as instituições de ciência e tecnologia desse país. Obrigado. Obrigada, ministro. Passamos a palavra ao secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, Sérgio Freitas de Almeida. Boa tarde a todos aí no Rio de Janeiro, estou aqui em Brasília, mas é muito feliz de participar dessas comemorações, ainda mais nesse ano de 2022, que a gente está cumprindo aí 200 anos de independência, e o MACH está quietinho disso aí, Observatório Nacional. Parabéns a todos, e aproveitem e conheçam o que está sendo exibido aí nessa amostra do Rio de Janeiro. Muito obrigado, parabéns aí ao Jair, e a vocês aí no MACH. Obrigado, um abraço. Obrigada, secretário. Passamos a palavra para a coordenadora-geral da Coordenação Geral de Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação, Silvana Kofsest-Stoink. Boa tarde a todos, boa tarde Josina, boa tarde Observatório Nacional, o MACH. E hoje é um dia muito alegre, vocês estão aí comemorando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e o Brasil todo está comemorando. E hoje eu estou aqui em Cuiabá, vou fazer o fechamento da Semana Nacional aqui, que está linda, linda demais, muitos trabalhos, que enchem os seus olhos, que deixam você muito feliz, um sinal de que a Semana Nacional dá certo, e nós temos grandes resultados. Eu queria falar também que nós tivemos, no ano passado, mais de 218 mil atividades realizadas por todo o nosso Brasil, por todos os coordenadores. E falar também que o edital de Semana Nacional deste ano, que nós colocamos mais uma linha, que foi a linha C, que deu muito certo. Nós temos a linha A, temos a linha B e a C, e a C ela é específica para municípios, para escolas que queiram fazer atividade, ou seja, que queiram conhecer a Semana Nacional. Então, nós tivemos aí também, em falar de recursos também, porque é muito importante para os nossos editais, os recursos através do FNVCT, e aí que começou com o Marcos Pontes e agora com o Paulo Alvim também, dizer que nós tivemos 10 milhões e 500 mil para a proposta de editais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, Josina, aí, Márcio, Observatório Nacional, muito obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês hoje, e sucesso, sucesso como vocês sempre são, vocês são sucesso. E viva, como diz o nosso ministro Paulo Alvim, viva a ciência, viva todas essas crianças que estão fazendo ciência e que, de certa forma, eles estão aí se identificando, né, o que eu quero ser no futuro. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Silvana. Silvana, talvez a gente tenha uma surpresa até o final, que ela vai ter uma surpresa ali para a gente. Isso. Vou ficar aqui quietinha ouvindo. Tá, se chegar a surpresa aí, você avisa, tá? Passar a palavra agora para o diretor do Observatório Nacional, Jair Sonsouza de Alcaniz. Bom, boa tarde a todos. Eu quero fazer minhas palavras do ministro, o Alcaniz, que essa semana é uma semana de celebração da ciência do Brasil. Lembrar que essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi instituída em 2004, portanto, vai fazer... são 18 anos, né, vai fazer 20 anos daqui a pouco, e sob a coordenação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Queria muito agradecer ao ministro, ao ministro Paulo Alvim e ao secretário executivo, Sérgio Freitas, que viabilizaram esse evento aqui no campo de OEI de Márcio, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, conjunta das instituições do Rio de Janeiro. Queria muito agradecer, ministro e secretário executivo, pelo apoio de vocês. e não somente isso é um evento de celebração, mas a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas é uma forma também de mostrar para a sociedade a ciência que é feita no Brasil, em particular aqui no Rio de Janeiro. Mas, além disso, isso é um evento de inclusão social. A gente vai ter escolas aqui da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Oeste, e pessoas que não têm contato com a ciência como nós temos, crianças principalmente, jovens, adolescentes, vão poder ter contato, vão poder saber o que é que se faz de ciência aqui no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, nas unidades de pesquisa do MCTI. Então, isso é extremamente importante para que as crianças cresçam e, vendo a ciência que é feita, acreditando na ciência, afinal de contas, a gente está aqui, nesse mundo que a gente vive por causa da ciência. Então, além de ser uma proposta de mostrar a ciência de forma geral, é também uma proposta de inclusão social. Fico muito feliz pelo Observatório Nacional fazer parte dessa semana, em particular com as vinculagens aqui do Rio de Janeiro, estando aqui no nosso campus, que nós dividimos com o MASH. Então, eu quero agradecer a presença de vocês todos, agradecer ao Ministério pelo apoio, à SUV pelo apoio, e desejar uma excelente Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para todos. Obrigado. Obrigada, Janilson. Passar a palavra agora para o diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Márcio Zangel. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o ministro Paulo Alvim, o nosso secretário executivo, a coordenadora geral de popularização. Cumprimento os meus colegas da mesa, em especial o meu vizinho, o Jailson, do Observatório Nacional. E falar, ministro, que nós estamos iniciando a semana aqui no Rio de Janeiro, num dia de sol lindíssimo, com o céu azul e com o campus repleto de crianças e jovens. Está uma beleza. É uma pena que vocês não puderam estar aqui para ver presencialmente. mas aí eu tenho uma coleção de fotos, Jailson também tem uma coleção de fotos que, até que está chegando aí, vocês vão poder verificar como é que está bonito o campus. A alegria que é ver os jovens e as crianças nos estandes dos nossos institutos, curiosos, fazendo perguntas. E, enfim, agradecer o apoio do Ministério, que foi fundamental para que pudéssemos fazer essa semana, liberando os recursos, viabilizando a infraestrutura. Gostaria de agradecer as nossas equipes administrativas, ON, Marche, as equipes técnicas, os nossos serviços de comunicação que viabilizaram a realização desse encontro. E, obviamente, acho que o mote para nós estarmos aqui reunidos no campus Marche OM são os 195 anos do Observatório Nacional. Que não podemos deixar de enfatizar que não é qualquer coisa ter 195 anos de atividade científica em um país com contribuições estratégicas para a configuração do que hoje nós chamamos Brasil. Então, Jair, isso é uma alegria, é um orgulho muito grande estar aqui nessa comemoração do Observatório Nacional. E que, nesses quase 200 anos, várias instituições saíram, foram geradas pelo Observatório. E o MAST é uma dessas instituições. Nós fomos criados a partir do Observatório Nacional, como outros institutos. Então, parabéns, Jair, eu sou um parabéns a todos os colegas do Observatório, que orgulha todos nós do Ministério, que trabalhamos no Ministério, de termos uma instituição desse porte, e tão longeva, que esperamos que as nossas também, não estaremos aqui nos 200 anos, mas esperamos que as nossas instituições também cheguem como Observatório Nacional. O INT já é centenário, e estamos caminhando para isso. Então, é um prazer estar aqui com todos. Um abraço e que tenhamos uma boa semana. Obrigada, Márcia. Não sei se ele funciona. Passamos a palavra à diretora do Instituto Nacional de Tecnologia, Ida Maria Vieira Caminha. Boa tarde a todos. É sempre uma grande satisfação estarmos reunidos aqui, os diretores das vinculadas do Ministério, aqui juntos, disseminando a ciência e a tecnologia. Boa tarde, ministro Paulo Alvim e o secretário executivo, pelo apoio que pudéssemos realizar essa semana, tão rica, que a gente já está vendo no primeiro dia um movimento incrível aqui. E também agradecer o apoio da Silvana e toda a equipe da CAPC, do Ministério, e dizer que o INT, há 19 eventos, ele participou das 19 semanas nacionais de ciência e tecnologia. que, para a gente, a gente considera como o evento mais importante de disseminação e popularização da ciência no país. Então, para a gente, é um orgulho estarmos todos os anos participando desse evento aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é também uma oportunidade da gente incentivar os jovens a seguir carreiras científicas e tecnológicas. A gente precisa cada vez mais de pessoas nas nossas áreas. Eu acho que esse ano, o tema que é o Centenário da Independência é bastante oportuno. O INT tem 100 anos, o INT 195. Sem dúvidas, a gente reflete sobre como a gente pode contribuir mais, ainda mais pelo país, com a ciência e tecnologia feitas pelas nossas unidades. Eu acho que a gente contribui em temas estratégicos para o desenvolvimento do país, sem dúvida, tornando o país mais inclusivo, mais justo, mais rico. Então, eu acho que esse é o nosso papel. E muito emociona, como o Márcio comentou, que hoje é lindo, cheio de crianças e jovens. Isso nos emociona muito chegar na ponta, saber o que a gente faz, estou sendo conhecido por toda uma geração de jovens e incentivando. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente convida todos a visitarem os estandes. No INT vão ter experimentos de química e ciência dos materiais. Então, futuros cientistas, as crianças adoram tirar fotos de jaleco, fazer experiência. Então, eu acho que todos nós aqui estamos mostrando o que a gente faz de melhor nos nossos institutos. Então, que a gente tenha um excelente evento até domingo. Então, obrigado. Obrigada, Eva. Passamos a palavra agora à diretora do Centro de Tecnologia Mineral, Silvia Cristina Alves, França. Boa tarde a todos. Cumprimento o ministro Paulo Viz, secretário, Sérgio, a Silvana e todos os colegas que estão aqui na mesa e vocês aqui presentes. E todo mundo que está lá fora, é com muita alegria que a gente abre a Semana de Ciência e Tecnologia 2022. Agradeço muito ao Master ON por hospedarem todas as unidades de pesquisa do Rio de Janeiro. Nós nos sentimos em casa, com certeza, compartilhando com a sociedade brasileira o que a gente tem de melhor para oferecer a eles. e um país com ciência, tecnologia e inovação estruturados é um país que, com certeza, tende a ser rico, tende a ser forte e tende a ser soberano. Esse é o nosso papel enquanto instituições do Estado brasileiro. Então, sendo breve, desejo que seja uma semana muito profícua e que a gente consiga transmitir para a sociedade a importância dessas instituições para o país. Muito obrigada. Obrigada, Silvio. Passamos agora a palavra ao diretor do Instituto de Engenharia Nuclear, Fábio Stauds. Muito obrigado. Querida, boa tarde a todas e a todas. Ao ministro, ao secretário, à Silvana. Para a gente é um orgulho imenso o prestígio de estar aqui hoje com as outras unidades pesquisas do MCTI, participando do evento tão importante para a nossa sociedade. E está aqui representando a Comissão Nacional de Energia Nuclear, com alguns itens do Instituto de Engenharia Nuclear. E, principalmente, queria parabenizar o Ministério pela organização do evento, ao MASH, ao Observatório, pelo excelente acolhimento que estão dando à exposição. Eu fiquei um pouco perdido quando eu cheguei e consegui dar um giro pelas tendas, em cima, e, realmente, é o que todos constataram até agora. É importante destacar, não só dessa edição, mas das outras edições, é o entusiasmo que as instituições chegam para eventos como esse. A importância desse entusiasmo. Lá, nossos expositores do YIN e de todos os outros, também, você consegue observar. Esse entusiasmo é passado para as crianças, para os participantes da... E eu acho que é assim que a gente tem que levar a ciência para a sociedade, com entusiasmo. Porque é dessa forma que eles vão receber e dessa forma que eles vão estar motivados para, no futuro, quem sabe, ou respeitar muito, ou seguir na carreira da ciência. E parabéns a todos pela organização, pelo Ministério, e para os expositores, de uma forma geral, por levarem de uma forma tão leve a ciência para a nossa sociedade. Obrigado. Obrigada, Fábio. Passamos agora a palavra para a representante do diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Simone Lins. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento o ministro Paulo Alvinho, em seu nome, todos os diretores presentes. O LNCC manda um forte abraço ao OEM, ao Museu de Astronomia, que nos recebe tão carinhosamente. E, especialmente, um abraço aos servidores, bolsistas, colaboradores, que estão aqui há 18 anos, investindo, colaborando e divulgando ciência. Nós, divulgadores de ciência, acreditamos nisso como, realmente, um mecanismo de transformação do país. E é isso que a gente faz todos os anos. Então, em nome do LNCC, um agradecimento especial a cada um de vocês que faz isso diariamente. Um abraço. Obrigada. E vamos passar a palavra agora para o coordenador de administração do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Francisco Roberto Leonardo. É, boa tarde a todos e a todas. Eu queria comentar o ministro Paulo Alvinho, o secretário executivo Sérgio, e a coordenadora, e todos os colegas aqui presentes. Eu também ratifico tudo o que foi dito aqui nessa mesa e com o Ministério, e que esse evento é de suma importância para agregar conhecimento científico e tecnológico para a sociedade brasileira, principalmente aqui para a cidade do Rio de Janeiro. É um foco de crianças e adolescentes que precisam muito dessas atividades culturais para que elas possam migrar para uma atividade de suma importância e tão carente no momento que é a área de ciência e tecnologia. Então, eu espero que... Eu espero, né, eu tenho certeza que essa semana vai ser de grande sucesso para todas as unidades que estão de presente e para que o Ministério se orgulhe cada vez mais de ter essas vinculadas, agregadas à sua administração. Muito obrigado. Obrigada. Silvana, e aí, chegou a surpresa? Zina, eles estão entrando agora. Eles estão vindo para cá. Dá tempo de esperar? Não sei, vamos ver aqui. Quanto tempo você acha? Cinco minutos? É, nem isso. Nem isso? Então, vamos aguardar a surpresa? Eu acho que... Vamos? Acho que nesse momento, de repente... Deixa eu ver quem é que está aqui do CDPF? Quem estão aqui de representante das... Eu acho que eu vou fazer o seguinte aqui, improvisar. Vai receber? Já, já está recebendo. Já? Vou. Tá. Então, enquanto você vai lá receber, eu vou aqui improvisar um pouquinho. Eu vou chamar a Denise aqui para... Não, não para falar a Denise. A Denise, eu acho aqui que a Denise é a pessoa mais antiga na Semana Nacional. Espera aí. André também? Não, estou. Elas vão ver cá, eu vou lá. Espera aí. Olha, olha só. Eu quero falar que isso é um elogio, porque vocês estão há anos, né? Então, você está nas 18, né? Você está nas 18? Então, a gente começou antes das 18. E vocês estão numa vibração aí, muito jovem. Então, é um elogio assim, ó. André. Como fosse a primeira. Como fosse a primeira. A gente sempre está aprendendo. Bom, obrigada pela homenagem. E eu, depois você fala, tá? Mas o que eu acho que é mais importante é o que foi falado aqui, né? Essas pessoas que... A gente não desiste, né? A gente está há quase 20 anos fazendo popularização em comunicação científica. E eu acho que sistematizar essas informações, passar para a sociedade, os resultados, os projetos, as iniciativas que essas instituições de pesquisa fazem, é uma questão, inclusive, de política pública, né? É uma honra a gente ser servidor público dessas instituições, principalmente na fase atual de país que a gente está vivendo, e a importância das atividades de todas as unidades, não só do Rio de Janeiro, né? A gente está aqui representando o Rio, mas são quantas instituições, o MCT? São 16 unidades de pesquisa. Então, a gente fala também um pouquinho pelo Brasil todo. Eu acho que é uma política pública que deu muito certo. Desde 2004, a gente começou, na época da... O diretor, o presidente, né? O coordenador era o professor Iodeu, e a gente começou a fazer uma atividade em cada região do país. Hoje, a gente não está em contato. Cada município do Brasil tem a Semana Nacional. Então, eu acho que a gente fez um trabalho interessante, integrado, coletivo, participativo, e eu acho que isso muda a vida dessa criança. Eu falei para a professora Iodeu uma vez, uma criança que conhece ciência e tecnologia, talvez a gente não salve essa vida, no sentido de informar, de capacitar, de olhar isso. E tem uma pessoa na MT que eu acho que é muito interessante. Ele hoje é um diretor, é chefe de divisão. Ele falou, Andréia, um dia eu passei pela Cinelândia e vi uma tenda da Semana Nacional de Tecnologia, ela até me mostrou, que a gente coordenou várias atividades no Rio de Janeiro. Ele falou, foi em 2009, eu acho. Ele falou, eu falei, um dia eu ainda vou trabalhar nesses institutos. E hoje ele é diretor de um laboratório. E isso, ele falou, é uma honra eu poder ter caminhado como eu caminhei. Eu conheci ali o que é a ciência, tecnologia e inovação desse país. Então, eu acho que a gente tem muito trabalho, a gente tem muita, principalmente uma palavra que você falou, que é o entusiasmo. A gente não desiste. Esse país é uma parcela da responsabilidade da gente mudar essa sociedade. É o trabalho que a gente faz em popularização e comunicação da ciência. Muito obrigada a todos vocês. Denise, eu sei que vou mandar. Não, nem fala comigo. Tá, não, vai, vai, vai. Gente, eu... Parece não, mas eu sou tímida, então peço desculpa. Eu vou ramejar. Então, eu estou também, desde a primeira Semana Nacional, que foi criada, a gente, desde 2004, faz esse trabalho maravilhoso. A primeira vez que a gente fez, a gente fez em quatro lugares. A gente saiu passeando pelo Rio de Janeiro, foi a Neaterra do Flamengo, Treino da Ciência, Central do Brasil e... Não, o Miesinho não foi o primeiro, não. Tá faltando um. Eu sei que foram quatro lugares que a gente foi, né? Como eu estou assim, eu nem posso que eu esqueci. E de lá pra cá, a gente começou a fazer os eventos integrados. A gente montava tendas no Parque Madureira, Miesinho da Silva, de Botânico, a gente fez o Padrão de São Cristóvão. Foram vários lugares que a gente fez aqui. E aí, quando a gente começou mesmo a... Faltou recurso, né, gente? Pra gente poder sair montando as tendas fora, a gente começou a se reunir e fazer aqui. E a gente sempre achou importante juntar todas as instituições do Ministério pra gente mostrar... Porque se a gente estivesse separado, a gente não mostra a força que a gente tem, quem nós somos. Então, foi uma maneira que a gente arrumou de mostrar também a nossa união, que eu acho que também é muito importante. E popularizar a ciência, mostrar pra sociedade que a gente faz sempre é importantíssima. Então, falo que eu me sinto lisonjeada de fazer parte desse trabalho. Organizo com o maior prazer. Vou indo. Enquanto puder, eu estou aí. Muito obrigada também aos diretores que sempre nos apoiam, ao Ministério. Vou falar em nome de todos os expositores, que todos nós somos entusiastas mesmo. A gente sai chamando mais gente pra vir mostrar esse trabalho maravilhoso que a gente faz. Então, é isso. beijo, Denise. Beijo, Denise. Então, falamos aqui com a Denise e com a Andréia. Até posso dizer que nós aqui estamos prestando uma homenagem à Denise e à Andréia, mas elas estão aqui representando todo esse grupo que está vibrando lá fora, como o Márcio disse. A gente acorda hoje das de cara com aquele céu azul. Ontem chovendo. E esse campus, assim, borbulhando de gente. Ai, eu já chorei tanto hoje. Eu estou emocionada. Já me ajudei de um chão. Eu já agradeci. Então, a gente agradece a todos que estão lá fora trabalhando. Isso é antes, é durante, é depois. E esse evento realmente é muito representativo. Chegou a surpresa aí, Silvana? Pronto, chegou a surpresa. Pode falar. Aqui, chegou, chegou. Pode falar, Silvana. Pode mostrar? Pode mostrar. Então, gente, chega aqui. Olha só quem está aqui em Cuiabá, junto aqui na Semana Nacional em Cuiabá. Ele é o Nicolas, o responsável pelo desenho da Semana Nacional de Ciência e Tecnologias. E ele conseguiu chegar aqui agora. E essa era a surpresa para você. Esse desenho é lindo, Silvana. Parabéns, Dígula. Há quanto tempo, Silvana, que tem esses concursos? Você tem ideia? Desde 2016, se eu não me engano. Desde 2016. Porque no anterior tinha, né? Mas aí começaram-se esse concurso de desenho e deu muito certo. Inclusive, esse ano, foi o recorde de desenhos que foram enviados. Mas também a gente fez uma força-tarefa. Nós fizemos vídeos, convidamos as crianças. E esse ano foi o recorde. E quantos votos você teve? Mais de mil votos. O Nicolas está de Cuiabá, mesmo em Tangará. Ele é Tangará da Serra, né? Ele está aqui hoje comigo para a Semana Nacional aqui de Cuiabá. E amanhã a gente vai fazer a Semana Nacional em Tangará da Serra. E segunda, eu estou indo para Maranhão. A dia, a Semana Nacional. Muito obrigada. Eu acho que era legal. Você quer perguntar para ele? Alguém quer fazer uma pergunta para o Nicolas? Oi, Nicolas. Boa tarde. Quem está falando aqui é a Silvia França, diretora do Centro de Tecnologia Mineral. O Mato Grosso é um estado que tem muitas riquezas minerais. Então, quero lhe parabenizar. Por esse prêmio que você está recebendo. Eu vou fazer uma pergunta que, com certeza, não é só minha. Qual foi a inspiração que você teve para fazer esse desenho? Eu, quando eu primeiro olhei o tema, aí eu fui pesquisando na internet o que aconteceu em 200 anos, independente no Brasil. Aí eu fui encaixando o desenho que eu achei mais interessante. Ficou essa belezura, né? Esse desenho maravilhoso. Então, é isso, Silvana. Vamos, então, encerrar por aqui. Se depois você puder, a gente faz uma live no Instagram com o público perguntando para ele lá fora. Se ele ficar aí mais um pouquinho, a gente faz. Tá bom? Com certeza. A gente está lá no salão com o público, com as crianças, fazendo ciência, projetos. Tá bom? Muito bem. Obrigada, Silvana. Muito obrigada pela surpresa, como você está aqui com a gente sempre. Parabéns, Nícora. Então, faça a palavra aqui ao Jair. Bom, pessoal, então, para encerrar a nossa cerimônia e iniciar a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu declaro aberta a ação integrada vinculada do MCTI na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. Boa semana a todos. Boa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para todos. Obrigado. 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 Obrigado.